Acho você linda demais Olho pra você e sinto paz Você parece um polírio para o meu olhar Esse teu jeito vai me conquistar Se já não conquistou, mas eu não admito Não posso revelar o que eu sinto Porque mulher quando sabe disso, meu amigo Hoje não volta mais, mas ela é linda demais Tira a roupa e entra na piscina Esse seu jeito de menina Mas não se engane, meu amigo, ela é um perigo Como no relance desaparece Ela não volta hoje, vê se esquece Como no relance desaparece Ela não quer romance, vê se esquece Como no relance desaparece Não provoca ela, ela não esquece Como no relance desaparece Ela não quer romance Mas acontece que ela é linda demais Tira a onda, mas essa mineirinha chegou, tomou conta Não vou ficar na sua mão Não sou maluco, meu irmão Ah, mulher! Tá maluca, mulher? Respeito e moço Macaco velho Igual de grosso Tá maluca, mulher? Respeito e moço Patente alta Igual de grosso Linda Demais, rapaz Linda Demais, sagaz Mas acontece que ela é linda Mas acontece que ela é linda Demais, rapaz Linda Demais, sagaz Demais, sagaz Mas acontece que ela é linda Demais, sagaz Mas acontece que ela é linda Demais, rapaz Linda 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 demais Tá maluca, mulher? Respeito e moço Macaco velho Bigode grosso Trac conversa Nada Mas acontece que ela é linda Mareu ivate Gal Cuidado Casa Saliva Ad Fortunada Ela é linda Acrattada Para